Vamos brincar de índio Mocinho pra me pegar Venha pra mim, amigo Eu sou o cacique Você é meu par Índio, faz-se barulho Índio, tem o seu orgulho Vem pintar a pele para a dança começar Pego meu arco e flecha Minha canoa E vou piscar Vamos fazer fogueira Comendo o fruto Que a terra dá Índio, faz-se barulho Índio, tem o seu orgulho Índio, quer aberto Mas também sabe gritar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Índio não faz mais lutas Índio não faz guerra Guerra Índio já foi um dia o dono dessa terra Terra Índio, ele gostou Sozinho Índio, querer carinho Índio, querer me volta Sua paz Sua paz Vamos brincar de índio Mas tem o cinho pra me pegar Venha pra mim, atrevo Eu sou o cacique Você é meu par Índio, fazer barulho Índio, ter seu orgulho Vem pintar a pele para a dança começar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Índio não faz mais lutas Índio não faz guerra Guerra Índio já foi um dia o dono dessa terra 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 Vem, índio, ele gostou Vem, índio, querer carinho Vem, índio, querer me volta Sua paz Sua paz Oh, oh, oh Que sacanagem, tô fazendo tudo sim, rapaz Isso não pode ficar assim Vamos mudar o Brasil, gente Vamos, vamos lá Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh